Em tuas mãos Em tuas mãos Olá, bom dia! Que bom estar contando com você, com a sua companhia nesta manhã E que nós queremos nesta quarta-feira agradecer a Deus por mais um dia de vida Muito bom dia, Flávio Bom dia, Carla. Bom dia a você que nos acompanha, meu irmão, minha irmã Sejam bem-vindos à edição desta quarta-feira do programa Em Tuas Mãos Nós queremos convidar você para fazermos juntos a nossa oração do dia Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer Pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém E agora você vai conhecer um pouco mais sobre três sacramentos da nossa igreja A Ordem, a Penitência e a Unção dos Enfermos estão encerrando a série Sacramentos que exibimos neste mês de junho Acompanhe Durante todo este mês de junho, o programa Em Tuas Mãos apresentou reportagens especiais sobre os sacramentos da nossa igreja E no programa de hoje, finalizando essa série especial, nós apresentamos três importantes sacramentos para a nossa igreja Penitência, Unção dos Enfermos e Ordem O padre Agnaldo Duarte, jesuíta e atuante no Colégio de Ossesano Conversou com a nossa reportagem e falou da proximidade entre os dois sacramentos da cura Penitência e Unção dos Enfermos Os sacramentos, nós sabemos que são sete sacramentos Os três primeiros, que é o Batismo Primeiro, a Eucaristia, que nós chamamos E a Confirmação com Crisma São os sacramentos da Iniciação Cristã Fundamental para todos cristãos Enquanto que os dois sacramentos não são dos enfermos E a Confissão, ou Penitencial, como nós chamamos São os sacramentos da cura Ou seja, a gente pode sempre fazê-los, né? Sempre E principalmente nesse processo da escuta Como processo de aproximação de Deus Deus da Misericórdia Tanto na Unção dos Enfermos Quando você... não é um sacramento que, infelizmente, as pessoas pensam que é no último momento da morte Então chama lá o padre E às vezes as pessoas têm que ter medo, né? Do sacramento da Unção Mas a Unção é sempre quando você está em um perigo de vida Ou precisando para restabelecer o corpo, né? Um sacramento de saúde É como se você precisasse e pedisse auxílio de Deus naquele momento para ajudar, né? Como pela fé e o sacramento ele pode nos ajudar nesse sentido a revigorar Uma vez que a pessoa doente, ela está meio sensível e precisa dessa palavra, né? Que possa levantar a pessoa Já sobre o sacramento da ordem, o padre Agnaldo explica que este é o sacramento Cujo modelo principal é o próprio Cristo E que a principal referência desse sacramento é o serviço aos irmãos E o sacramento da ordem é fruto também desse estar atento para ouvir a voz de Deus É chamado Nós sabemos que o sacramento da ordem são para homens Que tem essa disponibilidade de querer realmente anunciar o evangelho, né? Ir de por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Acho que a base está aí no evangelho de Mateus, no finalzinho Que nós vimos ter agora, recentemente, na liturgia E esse desejo de servir, de se colocar a serviço dos outros Claro que tem como referência maior o sacramento da ordem, o próprio Cristo, né? Ele que é o modelo a ser seguido O sacerdote, ele é aquele que olha para Jesus E nesse desejo do seu coração, ele vai anunciar o reino Anunciar o reino presente nesse mundo Diante daquele olhar misericordioso e amoroso de Deus E agora a gente vai a um rápido intervalo comercial E voltamos em instantes com mais Em Tuas Mãos Quando o casal de namorados decide contrair matrimônio Junto com a euforia dos preparativos Vem também a necessidade de providenciar documentos importantes O quadro Interação de hoje vai atrás de responder as dúvidas De quem está pensando em se casar Acompanhe Quando a pessoa vai casar, como é que se faz para conseguir um batistério? O primeiro procedimento Quando você faz o batismo Você recebe uma lembrancinha do batismo Que tem todos os dados que a criança Ou então a pessoa adulta, dependendo de como foi o batizado Recebe E esses dados, ele deve ser levado à paróquia Na qual foi realizado o batismo Geralmente tem comunidades e a sede da paróquia Às vezes você fez numa comunidade, mas a sede da paróquia é outra Então você tem que saber a sede da paróquia E levar esses dados E com esses dados você consegue o batistério Aquela lembrancinha que você recebe, ela não é batistério Muita gente confunde pensando que aquela lembrança é o batistério Mas não é o batistério O batistério é conseguido depois Porque vai servir como documentação Ou então para fins matrimoniais Então só quando se precisa do batistério É que se solicita o batistério Ele não é dado no ato do batismo Porque se for dado no ato do batismo Não tem validade nenhuma Porque quando precisar Aí tem que ser tirado um novo batistério Para conter para fins de documentos Ou então para fins matrimoniais Quando você foi batizado em uma outra cidade Acontece isso muito em santuários Quando você foi batizado em Santa Cruz do Milagre No Canindé, em Juazeiro E outras cidades Aí você vem para a Teresina Quando você precisar desse batistério Você tem que entrar em contato com a paróquia de origem Na qual você foi batizado E aí solicitar o batistério A solicitação desse batistério pode ser até pelo telefone Você entra em contato com a paróquia A paróquia tem os telefones das outras paróquias E você solicita esse batistério Depois eles enviam Agora tem que ter os dados completos, direitinho Tudo corretinho E aí com a secretária da paróquia Você resolve isso Você sabendo a data do batizado O local do batizado E tendo o nome de pais e padrinhos Fica muito fácil resolver Entra em contato com a paróquia E solicita E eles enviam o batistério diretamente para a paróquia No programa de hoje você confere a palavra do pastor Com o vigário geral da nossa arquidiocese de Teresina Padre Tony Batista Amados irmãos e irmãs Bom dia Que Deus seja louvado Por mais um dia E hoje nós encontramos na palavra de Deus Algo que nos incomoda certamente É Jesus Cristo que nos diz Cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vós Vestidos com peles de ovelhas Mas por dentro São lobos vorazes Queridos irmãos e irmãs Nos nossos tempos Quantas pessoas se apresentam Como profetas do Deus Altíssimo Como salvadores Vendendo a salvação Precisamos ter cautela Muitas vezes São falsos profetas Que não pregam a palavra de Deus Mas pregam a si mesmo Que não tem a intenção De pregar o reino de Deus Mas a sua bonança pessoal A sua fartura pessoal A sua riqueza pessoal É o mundo inteiro Que às vezes escuta A voz dos falsos profetas Precisamos pedir o Espírito Santo O dom do discernimento Para sabermos onde de fato Podemos encontrar Os verdadeiros discípulos Verdadeiros pregadores Verdadeiros profetas Do Deus Altíssimo Que Ele nos livre De todo falso profeta E dê um bom dia Para todos nós Nós encerramos por aqui O programa de hoje Agradecendo a você A sua audiência E reforçando o pedido ao Senhor Que abençoe a sua vida E da sua família No dia de hoje A sua companhia É mais do que especial Então nós queremos pedir Que Nossa Senhora possa derramar Muitas bênçãos E interceder Em tudo aquilo que você precisa Não só no dia de hoje Mas durante toda a sua vida A gente se encontra aqui Na Rede Meio Norte Nesta quinta-feira Às seis da manhã Estamos juntos Em Tuas Mãos 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 Em Tuas Mãos